Quatro motivos que podem causar o indeferimento do auxílio-doença. Primeiro motivo é a capacidade para o trabalho. Caso o perito entenda que o segurado esteja apto para o trabalho, o benefício pode ser indeferido. Muitas pessoas acreditam que basta estar doente para conseguir o benefício, mas, na verdade, é preciso comprovar que o problema de saúde incapacita o exercício da atividade. Logo, existem doenças que incapacitam para uns trabalhos e outros não. Segundo motivo é a doença pré-existente. Caso o perito venha a entender que você esteja incapacitado para o trabalho, mas essa incapacidade é anterior à filiação do segurado no INSS ou foi em período que não tinha qualidade de segurado, o benefício pode ser indeferido. Terceiro motivo é quando o segurado não tem a quantidade de carência exigida, que, no caso, é de, no mínimo, 12 contribuições mensais. E o quarto motivo é relacionado aos documentos médicos. Em muitos casos, o segurado apresenta ao INSS poucos documentos, documentos contendo poucas informações relacionadas à doença ou os documentos são muito antigos. Caso tenha ficado com alguma dúvida, deixe a pergunta no comentário. Não se esqueça de deixar o gostei e até a próxima!